Fala galera, Ita Guedes, Mobiles Brasil, esse é com vocês mais uma vez. Bom gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como limpar o cromo da sua moto com pasta de dente. Eu fui ali na farmácia e comprei um colino. Gente, escuta aí, se eu tava aqui de tempo o meu primo, ele errou o negócio tudo, ele voltou no tempo, mas nem existe um altar do colino, e queria dizer na verdade, é o congate, porque o congate deixa os dentes muito bem branquinha, eu só uso, eu só uso, eu só uso, eu só uso o congate, que deixa os dentes clarinho em clarinho, né? Mas o vídeo aí tá ficando uma motinha, eu fico limpinha, vale a pena os estranhos aqui na moto também, além de limpar os dentes. Chega o vídeo aí, que ficou bonito demais, mas esse meu primo, cabeça dele não presta não, senhor, a cabeça dele não presta, tá doitinho da cabeça esse menino, ele tá andando de moto, tá andando de moto, que ele tá andando, ele anda demais de moto, deixa a mulher dele doidinho, que eu somo, que eu somo pros amigos dele, esse meu primo, isso que eu gosto de ficar aqui na roça, computadores, editão, vamos lá, lá na cidade, se fica com Deus, segue o vídeo, que tá bonito de nós. Aqui eu acredito que vai dar certo, agora na pintura, não sei, vamos ver o que que acontece? Então é isso aí, antes de mais nada, deixa o seu joinha, se inscreva nesse canal, espalha esse vídeo pra todo mundo, quem quiser dar um brilho na moda, deixar os cromos bem bacana, mostrem pra galera aí, beleza? Beleza? Então é nóis, peace in love, peace in love, é nóis! Olha como é que tá, ó. O outro vídeo que eu fiz foi lá fora, a outra vez que eu fiz um vídeo, então não deu pra ver bem não, essas partes aqui tinham ficado preta, a outra ideia que eu tava dando, preta não, tinha ficado, ela tá meio cinzana, mas tinha ficado preta, mas não deu pra ver, mas hoje a ideia é como limpar isso aqui, deixar isso aqui brilhando, ó, deixar essas partes aqui brilhando do cromo, e eu vou tacar isso na pintura também, vamos ver o que que dá, se der certo, vocês fazem, se não der certo, não faça, beleza? Vamos ver o que que acontece, galerinha? Olha aí, tô ansioso pra ver qual é. Olha só, não tá nada legal. Então vamos ver, daqui a pouco eu gravo de novo, e eu vou passar aqui também o W40, no outro vídeo eu fiquei com o W40, W4 e não foi legal, tá? Desculpa aí. Então eu vou passar o W40 aqui também pra mostrar como é que fica brilhando. mas vamos meter esse congate aqui e ver se limpa, beleza? Ó, a motinha tá aí, tá aqui dentro da garagem, então vamos lá, é nóis, tá daqui a pouco. E aí galera, o negócio tá dando certo, já passei pro lado de cá do motor, dá pra ver aí como é que ficou? Tá ficando limpinho, não bem limpinho, mas tá ficando limpo. Dá um resultado sim, limpa mesmo. E com, com colinos. Ó, errou de novo. Ele errou de novo, falou o outro nome. É congate? É congate? Bom, agora vamos meter aqui na... Esquep. Tá dando certo, galera, tá dando certo. Agora o macete é o seguinte, é passar e tirar logo. Ali na frente eu deixei, eu fui lá em casa. Quando eu desliguei o vídeo, eu fui lá em casa pegar uma planela limpa e... E secou. Aí quando secou, secou muito, o cara deu muito trabalho pra limpar. Mas ficou limpinho. É porque ele gruda rapidinho, entendeu? Então o segredo é, passou, ó. Passou e vem, joga com a planela. Com a planela. Um. Já manda a planela em cima. Ó. Deixa eu botar aqui pertinho. Pra ver como é que fica. Ops, I'm sorry. Um pouquinho mais pra baixo. Tá bom, né? Aqui, ó. Colher na... Muito bom, cara. Olha aí. Ó. Pera aí. Vou gravar essa parada direita aqui. Aqui, assim. Pra me trabalhar solto, senão ela fica... Ela gruda um pouquinho. Tá bom. Vem, ó. Vai sair o primeiro grosso. Aí depois você vem com outra planelinha. Ó, que ela fica meio que grudendo. Mas, ó, o resultado... Ó, já vou usar... Daqui e aqui embaixo também. Olha isso. Ela vem com a planelinha. Agora uma coisa engraçada, né, galera? Eu prefiro... Ó, essa planela aqui é nova. E ela fica grudenta. Ela fica agarrando porque é nova. Não foi molhada ainda. Aí tu pega a planelinha velhinha. Aí é outra história, velho. Ó, ó. Macio. Tá vendo? Nem tudo velho antes já se joga fora, hein? E não, rapaziada? Galera das antigas aí, ó. Rapaziada aqui. Um monte da galera aí. Aposentou. E começou uma nova vida. Tudo de novo. Comprou suas motos aí. Não importa qual moto que você tem. O importante é a irmandade, né, não, galera? O importante é a irmandade. Não importa se é Harley, se é Honda, se é Yamaha. O importante é estar junto. O importante é essa irmandade linda que os motociclistas têm. Que é uma coisa de fazer, tipo, mostrar para o muro que a gente é feio, mas a gente é gente boa. Não é não, galera? É isso aí. Olha isso, galera. Tá ficando show de bola. Pera aí. Vou levantar essa parada aqui. Tudo ao vivo e a cores. Ops. Cadê, ó? Cadê aqui? Aqui, ó. Olha aí. Ó. Olha isso. Prefiro a velhinha aqui, ó. Minha velhinha. Agora, cara, para limpar a moto, você primeiro tem que gostar pra caramba de estar fazendo isso. Segundo, tem que tomar cuidado porque, ó, arranca pedaço. E eu sou meio desajeitado. Então, irmãozinho, quando a motinha tá limpinha, eu tô todo esfolado. Mas eu me amarro. Passar. Caraca, velho. Olha isso. É, Colinos. É o seguinte. Eu vou querer... Vou querer receber isso. Não acredito que ele errou de novo. Ó. Olha. Olha isso, cara. Olha isso. Eu já limpei aqui em cima também, ó. É, vou limpar. Mas o seguinte é... O negócio é o seguinte. Demora. Demora. Não. Não pensa que é chegar e passar e... E tá limpinho, não. Porque não é assim, não, cara. Demorou um pouquinho. O vídeo a gente vai cortando, né? Aí vocês não tem uma ideia de quanto demorou. Mas pra fazer o que eu fiz aqui, eu acho que demorou aí uns 30 minutos pra mais. Ah. O resultado é incrível. Nos piper, aqui no escapamento. No cano de descarga. Ah. É muito fácil. Agora, essas partes pequenininhas aqui na frente, aqui no cabeçote, na parte de cima do motor, é... Não é fácil. Mas aqui, porra... Aqui é... Queijo com marmelada, não é isso que se fala aí? Pessoal. Então eu vou fazer um pouquinho agora ali na frente. Na pintura que eu falei. Só pra mostrar. Caramba. Alguém não passou por cima do motor ali. Então falou, galera. É daqui a pouquinho, ó. Vou passar na pintura aqui agora pra vocês verem como fica na pintura. Se der certo vocês fazem, se não der certo ninguém faz, beleza? Vou pôr eles na pintura. Esse cabelinho aqui, ó. Bom, amor, o que que acontece? Se der certo na minha, se der certo aí, Se der certo aqui, né? Aí vocês fazem em casa. Agora, se não der certo, deixa que eu levo ali no... Um camarada e fala pra ir pro... Dar um trato na magrela aí. Mas vamos ver. Uou! Vou até botar mais perto que deu certo. Ah! Tava meio grilado de... De meio que manchar a moto. Mas olha isso. Olha aqui. Vai seguindo aí. Olha. Isso, cara. Sai tudo. Olha. Aqui sim, cara. Na verdade, acho que o Coruiz é melhor pra passar na pintura. Caramba! Essa área aqui, galera, ó. Como tem isso aqui que vai por cima. Tava todo arranhado, todo cheio de risquinho. Sumiu. Caraca! Ó! Uou! Que bacana! Que bacana! Realmente funciona. Ó! Boa, galera! É melhor passar na pintura, se tiver paciência aí, é melhor passar na pintura que ali no cromo. O cromo também ficou limpo. Não ficou tão limpo. Mas eu pensei que eu sou muito enjoado também. Eu gosto das coisas assim, toda perfeitinha. E a rapaziada motociclista aí, na verdade, tem muitos desses aí que... O que lava a moto é a chuva, o que seca é o sol, barba. Barba de motociclista, cara. O que pintei é o vento. O que lava é a chuva, seca é o sol. O resto é o resto. Não é não, rapaziada? É nóis. Mas como eu tenho o que fazer, não tenho nada o que fazer, eu fico aqui limpando a minha motinha. Não é não? É isso aí. Peace and love. Como é que ficou? Realmente, a paradinha funciona. Como eu falei, demora. Mas olha só. Ali eu não gostei muito não, mas eu também não limpei tanto. Porque eu machuquei a mão, limpando, sou meio desajeitado. Aqui como é mais fácil, uma área é mais fácil, olha o resultado. Ficou limpaço ali também, porque é mais fácil de limpar ali do outro lado. Eu não tive muita paciência, mas eu machuquei a minha mão. Tá vendo aí? Funciona. Realmente funciona. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, só que eu dei umas, olha aí, machuquei tudo, furei de guarda-unha, olha aí. Mas a galerinha que tem cuidado aí, vale a pena. Pega um colino aí da mamãe, escondido até parece, né galera? A gente já é homem, já é homem barbado. Cara, eu gostei muito do resultado, foi na pintura. Deu um brilho legal, ó. Mas como eu falei, eu machuquei, então eu parei, parei por aqui. Se tivesse mais um pouco de paciência pra ficar dando uma esfregada, o resultado seria bem melhor. Mas valeu aí, então, a minha nota é tipo, que dá brilho, dá uma 10. Olha lá, olha ali. Realmente limpa. Agora tem que ter paciência. Paciência minha, eu dou uns 3 pra mim. Eu quero fazer tudo rápido e ficar me machucando. Mas, é isso aí galera, espero que vocês gostem mais desse um vídeo. Eu bagunço tudo, sabe por quê? Deixa eu explicar por quê. Como eu moro aqui há muito tempo aqui nos Estados Unidos. E, às vezes a gente vai falar alguma coisa e a gente mistura tudo. Eu quero falar inglês e acabo meio que gaguejando. Não quer dizer que eu falo inglês perfeito. O cara fala inglês pra caramba. Não, mas você costuma mesmo assim falando. Então, vou finalizar aqui. Olha aí. Curte aí. Ficou limpinho. Olha o manto sagrado lá do outro lado. Olha aí. É nóis. Ó. We'll be there forever. We'll be there forever. tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto